Olá a todos pessoal, tudo beleza? Meu nome é Luiz e hoje eu estou trazendo para vocês mais um vídeo de rankings de Five Nights at Freddy's, dessa vez o ranking é sobre o FNAF mais fácil até o mais difícil, então se você já ficou curioso para saber qual é o mais fácil na minha opinião e o mais difícil, fique comigo até o final e lembrando que não levar em consideração os FNAFs World e o FNAF AR Special Delivery. Mas sem mais delongas, prepara sua pipoca e vamos começar! Número 9, FNAF 1 Vamos começar com o game mais fácil na minha opinião, o primeiro de todos. FNAF 1 basicamente tem uma mecânica simples de fechar a porta se ver alguém, com uma pouca exceção para Freddy, mas mesmo assim o game é bem fácil na minha opinião, porque até hoje foi o único FNAF que zerei em 100% até o modo mais difícil da Custom Night. Número 8, FNAF 3 O terceiro FNAF foi um dos mais fáceis também na minha opinião, porque eu acho que é bem fácil a mecânica de ficar encanando o Springtrap com o áudio, porém o sistema de erros e os jumpscares dos Phantoms em alguns momentos fazem o jogo ser um pouquinho mais difícil que o FNAF 1. Número 7, FNAF Sister Location O quinto jogo da franquia é um pouco diferente dos quatro games lançados anteriores a esse. Nele você faz coisas distintas em cada uma das noites e alguns objetivos em específico deixam o jogo um pouco difícil, como a parte do Funtime Foxy na noite 3, as Springlocks na noite 4 e principalmente o modo Golden Freddy que tem os 10 animatronics na dificuldade máxima na Custom Night. Número 6, FNAF Help Wanted Esse daqui é um game que retrata vários outros games da franquia, como FNAF 1, 2, 3, 4, Sister Location e diversos minigames e personagens de outros jogos da franquia. Ele não parece ser tão difícil assim na versão VR e PC, mas especificamente na versão para os dispositivos móveis que eu joguei, eu achei uma dificuldade grande em vários minigames, em especial o minigame de procurar e piscar a lanterna Splash Babies. Número 5, FNAF 4 A partir daqui estão realmente os mais difíceis da franquia na minha opinião. E pra começar o Top 5 eu quero falar do quarto jogo, um game que se passa em um quarto e o jogador precisa prestar muita atenção no som. O que fez eu deixar esse jogo nessa colocação foi os desafios presentes no jogo que complicam mais ainda a vida do jogador. Dentre esses desafios tem o Insta Foxy que você já começa a noite com o Foxy no seu armário, o Mad Freddy que deixa o Freddy mais ativo, o Modo Cego que faz você não ver nada e o All Nightmare que deixa todos mais agressivos. Número 4, Ultimate Custom Night A UCN envolve vários personagens e animatronics dos jogos da franquia, sendo 50 no total. E o Modo 5020 tem sido um verdadeiro desafio para vários jogadores e fãs, pois deixa todos os animatronics na dificuldade extrema. Sendo assim, eu acho a quarta posição bem merecida pra esse game. Número 3, FNAF Security Breach Eu nunca cheguei a jogar FNAF Security Breach, mas eu já vi um pouco do game e ele parece ser um tanto que difícil pra zerar ele em 100%, devido a sua extensão e também os staff bots e outras coisas que podem atrapalhar o jogador durante a sua jornada. Número 2, FNAF 6 Conhecido também como Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator, FNAF 6 é um jogo que exige mais a paciência e a atenção no jogador durante as noites do que a verdadeira habilidade. Entretanto, o que eu quero destacar aqui é a quantidade e os requisitos das conquistas do jogo, principalmente a de comprar os três animatronics mais caros do game. Número 1, FNAF 2 Sério, eu sei que pra alguns pode parecer meio bizarro, mas sim, o FNAF 2 é o mais difícil pra mim por causa do modo Golden Freddy, que é praticamente 98% de sorte e 2% de habilidade. Sem falar do Foxy, que te dá um tempo bem limitado pra rebobinar a caixinha de música nesse modo. E por falar em caixinha de música, aparentemente ela é bem mais rápida nesse modo do que nos anteriores. E por aqui estamos a caminho do encerramento de mais um vídeo de Five Nights at Freddy's, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever e ativar o sino das notificações para mais vídeos como este e deixem o like para eu saber que vocês gostam de vídeos assim. Vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho